Eu sou a chuva que lança a areia do Sahara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança desta miliara Água e folha da Amazônia Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Ang Salvador Que não seguiu o Olodum balançando pelo E que não riu com a risada de Andy e o Oro Que não, que não e nem disse que não Eu sou o preto norte-americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira, a música mais velha Mais nova, espada e seu corte Eu sou o cheiro dos livros desesperados Sou Guita-Gogóia, seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tenho escolha, careta, vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor Quem não amou a elegância sutil de bobo Quem não é reconcavo e nem pode ser reconvexo Quem não é reconcavo e nem pode ser reconvexo Quem não é reconcavo e nem pode ser reconvexo Quem não é reconcavo e nem pode ser reconvexo Quem não é reconcavo e nem pode ser reconvexo Quem não é reconcavo e nem pode ser reconvexo Quem não é reconcavo e nem pode ser reconvexo